Você já pensou na sua importância neste mundo? Que este universo inteiro não existe sem a sua presença? Que a sua alma, que a sua essência faz diferença em tudo que acontece o tempo todo? Você já ouviu falar do efeito borboleta? Pois é, diz que quando a gente faz um pequeno movimento aqui, este movimento pode chegar como um furacão do outro lado do mundo. Isso é verdade, nós não percebemos o quanto que os nossos pequenos movimentos, ações, pensamentos fazem diferença no todo, mas fazem em muita diferença. Podemos imaginar o universo como uma grande piscina, e nós somos uma gota de água dentro dessa piscina. Quando colocamos uma gota de água dentro da piscina, acontece algo incrível. Todas as outras gotas da piscina precisam se readequar. O nível da piscina que estava aqui, com aquela gota, ele sobe. Mesmo que você não consiga perceber visualmente. Por quê? Porque o espaço da piscina precisa ser todo reajustado. Aquela gota que estava no fundo da piscina, porque esta gota entrou aqui em cima, precisa se readequar. Ou seja, tudo que essa gota faz, os movimentos dela vão influenciar todas as outras gotas dentro dessa piscina. Não dá para você participar agora do universo como você está participando, tendo um corpo, tendo uma alma, tendo pensamentos, tendo energia, tendo influências, e não estar automaticamente modificando tudo ao seu redor. A nossa influência no cosmos é muito, mas muito maior do que a gente pensa. A gente precisa fazer uma outra coisa, que não é achar que nós não temos valor, ou que o que a gente faz não é suficiente, e ficar se lamentando. Não, é o contrário. Precisamos perceber a grande influência e força que todos nós temos simplesmente por existir. Nós existimos no universo, e este universo só existe com você dentro. Ele não existe sem você, ele existe apenas com você, você faz parte deste todo. Se tirasse você do universo, o universo inteiro teria que se readequar, o universo inteiro se modificaria, e é impossível te tirar. Mas tudo que você faz, todas as suas atitudes, todas as suas iniciativas nesse universo, fazem o contrário, e influenciam tudo ao seu redor. Então vamos entender essa nossa grandeza. Vamos entender que nós temos um lugar privilegiado no universo, que é o nosso lugar. É um lugar que ninguém tira, e é um lugar do qual nós podemos levar muitas coisas boas para tantas outras gotas que às vezes estão perdidas, no fundo de uma piscina cheia de lama, sem enxergar dois centímetros à frente. Um forte abraço, muita luz, e até já!